A polícia militar recebeu a denúncia de que uma loja foi furtada aqui na cidade de Balsas. Os policiais começaram a investigar toda essa situação e conseguiram localizar o principal suspeito, um homem de 40 anos de idade. Ele já tem várias passagens pela polícia. E durante essa ocorrência, os PMs conseguiram recuperar alguns dos objetos. O homem foi encaminhado para a delegacia de Balsas. O comandante, Tenente Coronel Rogério, traz detalhes sobre essa ocorrência policial. Nós tivemos duas ocorrências na área de Balsas. Nós tivemos um arrombamento a estabelecimento comercial no período noturno em que a vítima fez contato com a polícia militar. Após o contato, a inteligência foi no local, conseguiu olhar pelas câmaras o autor do crime. Esse autor foi identificado pela inteligência, passou para o serviço de rádio patrulhamento. O serviço de rádio patrulhamento caiu em diligência. Após localizá-lo numa residência abandonada, a rádio patrulha fez abordagem. Na abordagem, conseguiu localizar 12 peças de roupa ainda da estabelecimento comercial, bem como cartão de crédito. As outras peças, o autor do crime, segundo ele, teria passado para a companheira dele para que pudesse fazer um tipo de troca. Diante do fato da fragrância, a rádio patrulha levou para o órgão competente para a lavatura do boletim de ocorrência.